O consumidor vem até em nós Vá aquecer o chão que um dia quebrou por ti Podem se desviar, profetas se venderam Mas existem aqueles que não se dobraram De ação dos teus lindos Mas existem aqueles que não se dobraram De ação dos teus lindos Deus está levantando o povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando os seus conférences O novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O chão já entrou à noite É chegado ao amanhecer Deus está levantando o povo Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando os seus conférences O novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O chão já entrou à noite É chegado ao amanhecer O novo consumidor Vem aderir Vem aderir em nós Pabe ser a chama Que um dia quebrou por ti Vem aderir em nós Profeitas Se lembreram Mas existem aqueles que não se dobraram Diante outros deuses Mas existem aqueles que vão se dobrar Diante outros teus islas Deus está levantando o povo Deus está sardindo toda a terra Deus está separando os seus conféritos Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite É chegado ao amanhecer Deus está levantando o povo Deus está sardindo toda a terra Deus está separando os seus conféritos Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite É chegado ao amanhecer 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 É chegado ao amanhecer